Boa tarde, queridos alunos da Escola Fênix. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, com a graça de Deus. Então, vamos para mais uma videoaula do nosso canal do YouTube Da Minha Casa para a Sua Casa, levando conhecimento, carinho e muita presença. Antes, eu quero dar parabéns a todos os pedagogos e pedagogas. Mas, especialmente hoje, para a nossa querida Lene. Lene, nossa pedagoga da Escola Fênix. Que Deus te proteja e te guarde. Parabéns para a Lene. Muito bom, Lene. Valeu, tua amizade e teu conhecimento. Muito obrigada. Então, agora vamos para o nosso calendário e alguns cuidados que nós devemos ter diariamente na nossa vida, na nossa casa e com as outras pessoas. Primeiro, é o uso da máscara. A máscara é importante para nós. Para mim e para você. Então, toda vez que você sair de casa, lembrar de levar a sua máscara e também o álcool em já. Só que agora a professora está sozinha. Então, a professora estando sozinha, a professora pode tirar a máscara. Mas, quando nós estivermos na escola, você e eu precisamos usar máscara. Nós não vamos poder tirar a nossa máscara nem um minuto na escola. Combinado? Que bom que você está compreendendo tudo isso. Então, vamos pegar o nosso calendário? Então, vamos lá. Calendário em mãos. Que dia foi ontem? Ontem foi dia 19. Então, se ontem foi dia 19, hoje é dia 20. 20 de maio de 2021. Hum, muito bom. Que legal. Agora, você vai pegar o seu caderno de atividades para nós colocarmos o nome da nossa escola no caderno, juntamente com a data de hoje. Então, vamos lá. No caderno, você vai fazer o cabeçalho. Cabeçalho, o que é o cabeçalho? Cabeçalho é o nome da escola, o nome do município que se encontra a escola. E daí, a gente coloca como é que está o tempo, né? Então, vamos lá. Escola Fênix é a escola onde você estuda. Curitiba, 20 de maio de 2021. Então, você pode perceber que Curitiba não é o nome da cidade que você mora. E sim, é o nome onde se encontra a escola Fênix, tá bom? Então, vamos lá. Como é que está o tempo na sua casa? O tempo aqui na casa da profe está nublado, mas de vez em quando aparece o sol. Então, está assim, ó. Tem o solzinho aqui, de vez em quando ele aparece, mas também tem uma nuvem em cima do sol. E isso faz com que fique nublado. Muito bem. Então, colocou esse aqui no seu caderno? Fez o cabeçalho? Então, você dá um pause, você vai copiar, dá um pause na sua telinha e daí você pode copiar aqui, tá bom? Que bom, legal. Hoje, nós vamos brincar de adivinha, brincar de versos e rimas. Quem é que nunca cantou uma cantiga de roda? Quem é que nunca ouviu uma cantiga de roda? Por exemplo, Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia, volta a volta e meia, vamos dar. Então, essa cantiga é uma... Essa musiquinha é uma cantiga. O nome dela é ciranda, cirandinha. Muitos pais de vocês brincaram, como a professora também brincou, de ciranda a cirandinha quando era pequenininha. Quando retornarmos para a escola, com certeza nós também vamos fazer essa brincadeira, né? Então, aqui a professora vai mostrar para vocês um versinho, tá? Um versinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse versinho? Esse versinho aqui se chama quadrinha. O que que é uma quadrinha? Quadrinha é aquilo que você declama, né? Então, quando alguém declama algo para você, por exemplo, Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmin. Então, isso quer dizer uma quadrinha. Então, isso quer dizer um poema. Isso quer dizer que tem uma estrofe. Então, aqui eu vou te explicar o que que é isso e como que se dá isso. Então, você pode observar. Então, aqui nós temos uma estrofe dessa quadrinha. Tem um, dois, três, quatro linhas. E essas linhas aqui nós chamamos de versos. Então, aqui tem o primeiro verso. Então, a professora vai ler. Quem quiser saber meu nome, é o primeiro verso. Tá vendo, ó? Primeiro verso. Segundo verso. Eu vou deixar agora esse verso para você fazer no seu caderno, tá? Então, você vai fazer no seu caderno esse versinho combinado, do jeito que está aqui. Uma linha embaixo da outra. Depois que você tiver feito no seu caderninho, nós vamos numerar este versinho. Como que nós vamos numerar esses versinhos? Nós vamos colocar número um, número dois, número três, número quatro. Cada linha é um verso, tá? Então, você vai fazer isso aí na sua casa. Então, vai colocar aqui, ó. Linha número um, linha número dois, linha número três, linha número quatro, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Qual é a atividade que vocês vão fazer? Vocês vão ler este versinho em casa. E vocês vão desenhar aqui, ó. Vocês vão responder para a professora, representando em desenho esta quadrinha. Como assim? Então, a professora vai ler de volta. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim. Que meu nome está escrito numa folha de jasmin. O que que está aí aqui? O que vocês escutaram? Jardim. Como que é um jardim? Você tem jardim na sua casa? Tem? Nossa, que legal. Então, você pode já visualizar aquele jardim na sua casa e desenhar aqui o jardim. Neste jardim, tem uma flor. Qual é o nome desta flor? Jasmine. Mas a sua flor também pode ser uma rosa. Pode ser uma margarida. Então, você vai desenhar aqui. E vai escrever o nome desta flor. Então, eu não sei qual que é a flor que tem no seu jardim. No meu jardim aqui, tem um jasmin. Só que, às vezes, não tem jasmin na nossa casa. Mas você tem uma rosa. Você tem um cravo. Você tem uma margarida. Você tem uma violeta. Então, você vai desenhar isso que você tem na sua casa. Tá? Então, esse versinho que a professora colocou aqui. Essa quadrinha que nós declaramos aqui. Se chama quadrinha. Né? Que legal. É muito interessante. E a partir de agora, nas próximas aulas. Nós vamos fazer atividade com essa atividade que eu passei pra vocês. Diversinhos, cantigas e rimas. Tá bom? Então, amanhã, nós vamos ter outra atividade falando desta quadrinha aqui. Tá bom? Então, assim, é bem legal. E você pode procurar com a sua mamãe, se ela tiver, se ela souber, outras quadrinhas. Lembra da parlenda que a professora colocou no Dia das Mães? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Espalha a rama pelo chão. Também tem isso, ó. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então, assim, turminha, nós estamos fazendo uma, um aprendizado aqui, ó, auditivo. Lembra? Que vocês estão escutando a professora. Então, a partir do momento que vocês estão escutando essas quadrinhas, essas parlendas, você vai aprendendo e não precisa escrever. É só colocar aqui na cabecinha e declarar. Isso é declarar. Isso é poesia. Isso daí é uma aula de língua portuguesa prática. auditiva, tá? Oral. Combinado? Então, se você não sabe escrever, se você não sabe ainda as letrinhas, fica de boa. Tranquilo, você vai aprender. Mas agora a professora tá dando uma aula pra você que você pode declarar. Declarar o teu amor à tua família, declarar o teu amor à tua mãe, tá bom? E fica tudo de boa, tá? Então, ó, um beijo no coração. Amanhã a professora volta com mais atividades, tá bom? De língua portuguesa. E daí nós vamos continuando e vamos aprendendo cada dia mais um pouquinho. Então, ó, um beijo. Fica com Deus e até amanhã.